A paz do Senhor, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Cristão Literário. Vocês já me conhecem, eu me chamo Diego Felipe, Cristão Literário, e o nosso vídeo de hoje é um vlog de leitura. Vamos lá me acompanhar nas leituras desse dia? Como eu disse a vocês, o nosso vídeo de hoje vai ser um vlog das minhas leituras, né? E algumas leituras eu já iniciei, estou dando apenas continuidade, outras eu irei iniciar. E esta aqui é a minha mesinha, ou escrivaninha, como vocês queiram chamar, de leitura. E aqui estão as minhas leituras atuais ou costumeiras, tá? Um dicionário de teologia bíblica, um comentário aos salmos do Spurgeon. Aqui eu tenho a enciclopédia, uma enciclopédia bíblica. As crônicas de Nárnia, nesta edição belíssima, que eu já mostrei aqui no canal. Aqui eu tenho a história dos hebreus, do Flávio José, também nessa edição lindíssima aqui de luxo, da CPAD. Tenho um devocional, do Tozer, também temos aqui as minhas bíblias preferidas, a Matthew Harry e a Nova Reforma. Tenho aqui também alguns livros sobre pentecostalismo, sobre dons espirituais, batismo no Espírito Santo. Esse aqui é sobre a história do pentecostalismo. Esse aqui é uma abordagem ao fenômeno das línguas, das línguas estranhas, ao dom de línguas. Esse aqui é do Dr. Martin Law Jones, é uma abordagem sobre o batismo e os dons do Espírito Santo. E já esse foge um pouco à temática dos outros, pois esse aqui é um curso para a formação de líderes e obreiros, que é uma espécie de sistemática. Não exatamente um livro de teologia sistemática, tá? Mas ele procura sistematizar uma série de assuntos pertinentes à teologia e também à vida do obreiro. Ah, pois outras matérias como a homilética, como missões, também vão ser abordadas aqui neste livro. E aqui, nessas sacolinhas, vocês puderam observar, nós temos... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa aqui é a sacolinha fazendo propaganda aqui para a faculdade, não é? Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Foi onde eu cursei, tive a oportunidade de estar cursando lá Ciências Humanas. Um bacharelado em Interdisciplinar em Ciências Humanas, na época que eu estudei lá. Aqui dentro eu tenho o quê? A Deike. Bíblia de Estudo Deike. Aquela Bíblia que eu já mostrei ela aqui no canal. Muito bonito. Mais dois livros aqui. Esse aqui, na verdade, é uma lição. São as lições bíblicas do segundo trimestre. Mas a gente ainda está trabalhando com essa revista ainda. E aqui eu tenho um panorama bíblico. Que, por sinal, tem vídeo aqui também no canal, tá? E nessa outra sacolinha aqui... Acho que foi um evento que eu tive a oportunidade de participar. Eu tenho mais duas bíblias. Do pastor Gesiel. E aqui embaixo a palavra-chave. Por que eu estou mostrando aqui minha mesinha para vocês? Porque aqui é o meu cantinho de leitura. Onde eu coloco, deixo aqui os livros que eu estou lendo no momento. Eu vou iniciar aqui algumas leituras. Esses livros aqui, esses são novos. Eu acho que, se não tiver saído ainda no canal, vai sair. O vídeo deles. Eu vou abordando eles, que são novidades aqui no canal. Ou melhor, na nossa biblioteca. E a gente vai trazer para o canal. E outros eu vou estar dando continuidade. Como a história dos hebreus. Como o comentário aqui do Spurgeon. Eu vou estar continuando essas leituras. E até releituras. Como no caso das Crônicas de Nárnia. Aqui embaixo, né? E... Vamos lá, então. Vocês continuem me acompanhando aí. Nesse nosso vlog de leitura. Então, gente. Como vocês puderam ver aqui o meu cantinho de leitura. Aqui na minha mesinha aqui de leitura. Nós iremos iniciar e dar continuidade aqui a algumas leituras. Eu sei que vocês podem reparar aqui nesta bagunça aqui, né? Mas é que eu tenho aqui alguns livros nessa estante. Uma das primeiras estantes que eu tive. Mandei fazer. Foi essa daqui. Mas ela já está um pouco velhinha, obsoleta. Mas a gente ainda continua usando ela para guardar alguns livros. Que não cabem nas prateleiras. Então, ali em cima, eu tenho ali alguns de cursos teológicos. Aquela coleção usenta de livros de apoio da CPAD. Tem outros livros aqui que são cursos... São cursos não. Não são livros de cursos. Mas são ainda na época que eu fazia o curso de letras. E aqui eu também tenho alguns livros devocionais. E essa bagunça aqui também é bíblia e livro. Essa caixa de sapato aqui é papel. Aqui também tudo é apostila. Vocês podem ver essa bagunça. Não liguem. Não prestem atenção na bagunça, tá? São apostilhas. São livros. São textos nossos que estão ali armazenados de alguma forma. Uma bagunça organizada que eu acredito que todo mundo tem em casa. Então, vamos me acompanhar aqui nas leituras. E à medida que eu for avançando, eu vou atualizando vocês. Tá bom? Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto